Uma importante instituição aqui da capital, completa 30 anos, são três décadas de história importantíssima, hein? Luta social, étnica, política. O Paulo Miller vai contar que instituição é essa e ainda mais um pouco dos detalhes da importância dessa instituição. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Polito. É o Instituto Liberdade, que já vai completar, como bem você falou, três décadas, 30 anos de história aqui em Florianópolis. O Instituto que começou como um bloco de carnaval e que justamente defende essa questão da igualdade, a igualdade racial dos direitos. E hoje faz um evento justamente para comemorar esses 30 anos de existência. Inclusive, uma das homenageadas é a nossa colega Amanda Santos, que é uma jornalista negra que está à frente da Central do Tempo aqui na RIC TV Record, que vai ser homenageada hoje às 8h30 da noite no evento que acontece lá na Lagoa da Conceição. Quem também vai prestigiar esse evento, olha só, é essa personalidade ilustre que está hoje aqui em Florianópolis, que é o João, presidente do Olodum. Muito obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. João, Instituto Liberdade é um instituto importantíssimo, né? Faz um trabalho brilhante aqui na capital. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Vim aqui em nome do Olodum para homenagear o Instituto Liberdade, que começou como um bloco de carnaval e hoje faz um trabalho importante de promoção de cidadania em função da população negra, da população das mulheres e, ao mesmo tempo, é referência para a gente em Salvador, na Bahia, para o Olodum, para o Iliaê, para os blocos afro, porque mostra que o Brasil moderno há organizações lutando por um novo desenvolvimento. E Santa Catarina e Florianópolis é muito importante para a gente. É um estado do Brasil, é um estado de população brasileira e quando o Instituto, como o Instituto Liberdade, caminha três décadas, passa a ter três décadas de existência, nós viemos aqui hoje para saudar, parabenizar, abraçar os companheiros, dar parabéns e pedir que continue, continue contando com o apoio do Olodum, da música do Olodum, da cultura do Olodum, da nossa relação com os países fora do Brasil e, ao mesmo tempo, assim, dizer que é uma luta dura, mas fundamental para o Brasil moderno, para o Brasil atual. João, a gente está num estado, que Santa Catarina é o estado com a maior população branca do Brasil. Defender o direito dessa população negra, que aqui no estado é minoria, é importantíssimo. Olha, Santa Catarina é um estado que tem população branca, indígena, negra, descendentes de açorianos. Agora, é importante o seguinte, se tivesse uma única pessoa negra, todos de Santa Catarina, todos do Brasil deveriam defender esses direitos, porque nós somos um país, nós somos uma nação, um povo, Então, não bastaria ser maioria numérica, como é na Bahia e nos outros estados, mas bastaria ter uma pessoa, cinco pessoas, dez pessoas e todos deveriam lutar como Instituto Liberdade, lutar para promover isso. O fato de ter uma minoria de população descendente de africanos, não exime a sociedade catarinense de lutar por igualdade, por oportunidades, pelo contrário, é preciso acelerar a possibilidade de igualdade dessa minoria. E essa minoria tem tantos direitos quanto a maioria, não é um governo de maioria, não é uma sociedade de maioria oprimindo a minoria. Pelo contrário, se trata de brasileiros, de catarinenses, de população de Florianópolis tendo direito à água, à educação, ao trabalho, à segurança. E é o que eu sempre digo, se tiver uma pessoa, homem, mulher e negro, apenas, ainda assim, temos que protegê-los. A mesma coisa a população indígena, então, o Instituto Liberdade dá esse exemplo, 30 anos, e dá também uma referência para que a gente proceda esse pensamento no país inteiro. João, muito obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. O João, ele vai estar hoje à noite no evento do Instituto Liberdade, como eu falei, vai homenagear também a nossa colega, jornalista aqui da emissora da RIC TV, a Amanda Santos, o evento que acontece às oito e meia da noite na Lagoa da Conceição. Infelizmente, não há mais ingressos disponíveis. Polito. Polito.